Que é assim E o fogo Na banca amarela Revela Num retrato falado Que a Culturação deu na gente Iphone Pode pé de porta Adoro A paçoca de arraias A carne seca De miranote A dança alegre Da dictaia O canto Da galinha capote Andalazão De capim dourado Esteiras Feitas de bimburiti Eu acho tão bonito Serrado Almoço com arroz Cuvique Eu sou aqui do toca-toca Antes Aqui me toca o toca-toca Em mim Eu sou aqui do toca-toca Antes Aqui me toca o toca-toca Em mim Amor perfeito Na atividade O padre aderce O joartã A liderança E a comunidade Enchendo de vontade Amanhã Na entrada do portal Amazônico Afônico de tanto cantar Um catireiro de Santa Rosa E a sociologia do ar Já lá cantando Minha bandeira A veia corre em sangue Tupi Não troco o chambarim De faveira Nem pelo caviar Nunca vi Já me chamaram Já me chamaram até de bairrista Mas não abaixa a crista Porque Tudo que é bom vem de fora E eu Aqui cantando Agora é o que? Se eu sou aqui Tu toca o toca Antes Aqui me toca o toca Toca em mim Eu sou aqui Tu toca o toca Antes Aqui me toca o toca Toca em mim A multicolorida Paisagem É um colírio No pé da serra A todos Uma bela viagem E dos encantos Da minha terra Não esqueça Do saquinho de lixo Tem bicho Travessando a estrada Respeite a voz Da mãe natureza Pedindo pra não morrer Queima Quarta é da farinha De uva Quinta é no quintal Do João Na sexta-feira O mel de de uva Sábado Tem uma rulão No lago Aqui o peixe se ferra Segunda-feira Eu vou trabalhar Já que eu sou Artista da teoria A terça eu já começo a cantar Eu sou aqui Tu toca Toca Antes Aqui me toca 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 Eu sou aqui Eu sou aqui Tu toca Toca Aqui me toca 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 Eu sou aqui Tu toca Toca Eu sou aqui Eu sou aqui